Salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês. Eu estou em um lugar diferente, um lugar meio chique, porque aqui é uma clínica. Eu vim aqui fazer alguns exames e passar com um médico do esporte, porque como vocês sabem, recentemente, há uns 2, 3 meses, se não faz mais, porque hoje em dia é ruim de conta... Você é burro? Eu cortei todos os hormônios e fiz a cagada de não fazer a terapia pós-ciclo. E recentemente, eu fiz os meus exames de testosterona, deu 140 a minha testo, ou seja, estou parecendo uma mulher, Jojo. E por conta disso, rapaziada, eu estou me sentindo meio cansado, meio pra baixo. Como vocês sabem, Jojo, a gente parou de queimar o Tiozi, tudo pra ficar mais produtivo. E a falta de testosterona também está me deixando improdutivo, né? Porque eu fico cansado, me perdi força, mesmo que às vezes eu vá treinar e eu não tenha aquela mesma força. Então eu tomei a decisão de contactar um médico pra ver se ele conseguiria me ajudar com essas questões. Pra saber como eu estou de fato, porque detalhe, eu só, eu por conta própria, fiz um exame de testosterona. Então, por esse motivo, eu achei que fosse melhor eu ter o acompanhamento de fato de um profissional. E aí eu chamei o meu mano Panda e pedi pra ele ajuda, porque esses dias eu vi o Panda postar que ele tinha ido numa clínica, que ele tinha feito os exames certinho. E aí eu entrei em contato com o Pandinha, pedi o contato dessa clínica e ele me passou. E o Jones conseguiu fazer uma parceria, tô pagando no arroba, Jojo. Tô com a condição, eu não tenho, né, malandrade? E nós estamos aqui agora aguardando ser chamado pelo médico. E entrando lá na salinha, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, porque eu vou fazer bioimpedância também, pra saber como que tá o shape. Estou em jejum, porque provavelmente eu vou fazer exame de sangue, né? E acompanha aí, quem sabe o Joe Jones não volte a utilizar agora os nanones, só que de uma forma correta, com acompanhamento médico. Hã? É, fica acompanhando aí. Acompanha o vídeo de hoje, Joe Jones, vem com nós. Foi embora o Zedinho menos três, tá? Levantou um pouco. Perdão? Menos três, isso aí. Menos três, isso aí. Obrigado, viu? Vamos lá. Olha, na verdade, chegamos. Olá, tudo bom? Eu vou tirar e fazer exame de sangue, não vou. Isso, você vai querer passar com o médico também, né? Eu quero. Vamos fazer o que começar pela bioimpedância, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Eu vou tirar sangue, meu Deus do céu. Já avisei que vai dar merda isso. Pode vir. Não perda. Como que você tá, eu creio que a gente tá aqui, tudo certo? A prova inteira tá aqui, porra. Parei de usar os hormônios, vou ver se eu tô em dia. Eu vou começar a hortar de novo, né? Se eu vou de natural não rola, não. Não, tá com nada, tá com nada, não. Isso. Qual o seu nome? Aques vacilva. Eu vou pegar a habilitação que eu acho que é mais fácil. Já tá aqui. Vocês viram, pessoal, o que eu encontrei aqui? O monstro do dia. Olha só, todo mundo fazendo os exames. Porque não é só tomar os hormônios, né, Jô, Jô. Tem que saber como é que anda a carcaça. Porque senão vai sete palmas abaixo da terra. Rapidinho, né? Tem que tomar cuidado. Pode subir? 12% ainda que tá. Aumento magro, tô perdendo músculo. A gordura tá aí. Meu nome é Wanderson, tá? Sou médico. Eu pós-graduação em medicina do esporte e neutrologia. Vou perguntar algumas coisas pra você, Maxwell. Entender melhor qual que é o seu objetivo, que a gente vai poder fazer aí, tá? Você tá com... Perfeito. 24 anos, é isso? É isso. Você tem alguma queixa? Então, a minha história resumidamente foi... Eu comecei a treinar musculação com os meus 14 e fui hormonizar com 19, 20 anos mais ou menos, né? Sim. Treinei esse tempo todo sem utilizar nada. Quando eu comecei a utilizar, eu não cheguei a fazer exame. Então, eu não consigo medir como que era, por exemplo, o mais simples que a minha texto naquela época, né? E aí, depois da terceira competição, eu utilizei aquele hormônio maldito que é a trembolona. E aí, eu, cara, fiquei muito mal da cabeça. E aí, eu pensei comigo, não quero mais isso pra minha vida, vou cortar tudo. E não fiz a terapia pós-siclo. E aí, isso daí faz uns 4 meses, mais ou menos. Fiz recentemente um exame de texto livre e minha texto deu 140. Então, hoje a minha queixa tá sendo... Eu tô me sentindo, além da força que foi embora, tô me sentindo mais desanimado, tô me sentindo mais cansado. Sinto que a recuperação muscular não é mais a mesma. Mas, meu treino... Puxa, esses dias eu treinei peito. Uma semana de descanso não foi o suficiente. Eu ainda tava sentindo o peito doer. Então, hoje a minha maior queixa tem sido essa. Fraqueza, saindo de exposição. Tudo bem que eu sou novo. Eu pensei comigo o seguinte, eu vou deixar voltar o meu eixo naturalmente, né? Sim. Porém, dizem que nunca mais... Cada um fala uma coisa, né? Eu não entendo. Dizem que não volta mais. Eu não sei se eu fizesse uma TPC a partir de agora, eu conseguiria deixar minha texto num nível bacana. Se seria muito ruim fazer a utilização de uma testosterona através... Com receita de farmácia. Eu não quero mais utilizar também produtos undergósticos. E foi o que eu sempre utilizei. Laboratórios clandestinos. Perfeito. Bom, o nosso objetivo aqui... Primeira coisa é cuidar da sua saúde. Estando a sua saúde ok, isso é o que é o mais importante aí, tanto pra nós quanto pra você. Você tem alguma doença que você saiba? TDAH não é doença. É doença? É a única patologia que eu tenho. TDAH. Não está tomando nada. Alergia a algum remédio? Espirona. Realizou alguma cirurgia já? Não, nenhuma. Fuma? Fumava maconha até duas semanas atrás. Já reduzi, já conheci um outro médico que me passou o óleo de canabidiol, que eu estou já correndo atrás disso. Tocar o fumo pelo óleo. O sono é bom? Nas duas últimas semanas tem sido mais ou menos, mas sempre foi muito bom. Intestino funciona diariamente? Funciona bem. Solta o intestino, diarreia? Não, não muito. É aquele negócio padrão. Quando eu carrega muito, como é uma besteira num dia, no final de semana, aí pode ser que sim, mas não é frequente. Libido é boa? Já foi melhor. Agora, depois que eu cortei os hormônios, está bem ruim. É um outro ponto que... Está te atrapalhando. Nossa, Deus do céu. Acho que amanhã vai largar a euro. Continua nessa em pouco tempo. Memória, como que está? Memória boa. Então, para eu entender, a última vez que você fez uso de hormônio foi agora contra a embolona? Na verdade, isso. Pode-se dizer que sim. Foi a minha última competição e eu resolvi cortar tudo. Doutor, eu competi com o trembolona, depois eu fiquei mais uns seis meses sem a trembolona. Então, eu fiquei um bom tempo sem a trembolona. Hoje você está usando alguma coisa? Não. Teve algum efeito colateral usando hormônio? Acne, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu tenho ainda até hoje algumas marcas nas costas, nunca tive nada no rosto, se vira e mexe aparece. Estresse. Cabelo? Talvez. É que meu pai é muito calvo. Calvo também. Então, eu não sei se é genética ou se tem a ver, ou se os hormônios adiantou essa genética. Notou alguma alteração em testículo? Não. Não. Pessoal pergunta de tamanho. Não teve alteração? Não notou? Não. Região das mamas, teve alguma alteração? Nunca sofri com ginecomastia. Tem histórico de câncer na família? Não. Alguma doença do coração na família? Também não. Também não. Diabetes, alguém da família? Minha avó tinha diabetes. Parte de pai, parte de mãe? Parte de mãe. Mãe. E pressão alta? Pressão alta, minha mãe vira e mexe, ela desplana também de pressão alta. Fala alguma coisa que eu não perguntei? Não, não. Eu vou examinar você, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, aqui nessa maca. Vou medir pressão, escutar coração e pulmão, tá? Tá ok. Pressão tá normal, 12 por 8. Exame físico aí, tudo normal, tá? Nossa senhora. Não vi nenhuma alteração. Cardíaca, pulmonar, abdominal. Maravilha. Talvez seja só problema de... Eu sinto que pode ser testosterona, porque quando eu vi o exame, eu falei, meu Deus do céu. Vamos lá, Maxwell, qual seria o ideal, o ideal é a gente pedir alguns exames laboratoriais, tá? Aquilo que eu falei, nosso objetivo aqui é cuidar da sua saúde, né? O que tiver de alteração, nós vamos corrigir. Bom, tá ok. E claro, e corrigir, tentar corrigir essas queixas que você... Vamos ver o que está relacionado com isso, tá? Pode ser uma série de coisas. Não só. Às vezes a gente fica muito focado em parte de hormônio, é isso. Então, às vezes é o déficit de alguma vitamina. Perfeito. Algum mineral, alguma intoxicação por algum metal aí, o alumínio é muito comum. Perfeito. Então, a gente vai fazer esses exames laboratoriais para investigar ou relacionar com as suas queixas. Tá ok. Os exames são todos através do exame de sangue, certo? Sim, a grande maioria deles é exame de sangue. Perfeito. Poderia... Eu vou deixar uma solicitação para você do exame cardiológico, não sei se você já fez algum. Não. Seria importante fazer, tá bom? Um ecocardiograma, teste ergométrico. Vou deixar também solicitado um ultrassom de abdômen, também seria importante você fazer. Creio que você nunca tenha feito também, tá? Apesar de não ter notado nenhuma alteração no seu exame físico, é importante a gente ter esses exames, tá? Como você nunca fez, eu vou deixar solicitado para você, assim como os exames de sangue. Ok. Tá bom? Os exames estando prontos, a gente vê juntos, exame por exame, eu te explico. Cada exame, para que que serve e se ele está correto, se ele tem alteração, se tem relação com as suas queixas. Relação ou não, né? Se tiver alguma coisa alterada, aquilo que nós falamos, vamos corrigir. Pensando principalmente na sua saúde, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Tá bom? Maravilha. Tem alguma dúvida? Falar alguma coisa? Não, não, com relação aos exames não. A única dúvida é se eu vou fazer algum exame agora de sangue, já vou fazer... Se você quiser coletar os exames, como você está em jejum, você está de jejum de quantas horas? Ah, desde ontem à meia-noite eu já estou sem condena. Meia-noite? É, já está no limite aí para fazer, sim. Perfeito. Já aproveita e já faz os exames. Então fechou. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado, doutor. Agora só então ali na salinha. Só ir ali, vou te levar lá para as meninas. Assim que o exame estiver pronto, a gente já entra em contato. Você vai retornar, a gente vai ver os exames juntos e vai fazer aí o seu tratamento. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado, viu? Imagina, não por isso. Nossa, Deus, agora eu estou já com a cabeça tranquila. Estou bom. Pelo menos estou bom. Mas se você começar a doer demais, você me avisa, ok? Ok, sem problema. E também, eu vou perguntar para você às vezes, né? Porque se estiver passando mal, fala para mim, tá? Ok. A mão fica sempre fechada? Quando eu furar, eu não preciso abrir. Ok. Agora eu estou um pouco mais tranquilo. Mentiroso! Tem um com barombeiro chorando aqui ou não? Não sei, não é? Eu estou uma agulhada todo dia, quase. Mas é que tirar sangue é diferente, né? É, mas é invasivo, né? Mas foi isso que me surpreendeu. Eu falei, pô, você tem medo de agulha? Eu tomava agulhada pra caramba. Eu tomava agulhada pra caramba. Você acabou de você? É. Minha esposa começou a me ajudar depois de muito tempo, né? Até no próprio glúteo, sempre fui eu, então... Consegue? Ficou? Eu consegui. Não era tão tranquilo, não. Era tranquilo na questão do lugar. Pessoal, finalizar. Maria é um anjo, cara. Olha a quantidade de sangue que saiu. Não passei mal, tá tudo certo. Delicado. Muito obrigado, viu? Agora sim, vamos saber como é que nós estamos. Com certeza, ó. É, seria pra dar com pau, hein? Finalizado. Tirei sangue, hein, malandro? Mas agora, pelo menos, eu vou saber como eu estou 100%. Vamos saber se está com falta de vitamina, se está com falta de mineral. Tudo agora. Tchau, tchau. Fica com Deus, viu? Tchau. Fala, rapaziada. Seguinte, estou aqui no final do vídeo pra encerrar e dar o aval, o veredito final sobre a questão dos hormônios. Jojo vai tomar ou não vai tomar os danones? E a resposta é não sei, rapaziada. Porque eu fiz os exames semana passada, hoje é segunda-feira, o dia que está saindo esse vídeo pra vocês. E até agora não saiu o resultado dos exames. E se eu for voltar a tomar os anabolizantes, não vai ser underground, vai ser com receita do médico. Então, se o Jojo precisar, se o médico falar, ó, vale a pena e tal, você voltar a utilizar uma testosterona, o Jojo vai utilizar. Do contrário, rapaziada, ainda sigo firme, porque eu acho que não é o momento. Eu, graças a Deus, consegui fazer uma parceria com esse médico através do Panda. O Panda, como eu disse pra vocês no início do vídeo, me indicou essa clínica. Porém, chegou lá, eu encontrei com o Giga e descobri depois que o Team Growth tem mó moral lá, entendeu? Então, talvez por conta disso que eu tenha conseguido essa parceria, eu não sei. Mas fato é que eu estou muito feliz em ter feito aquela bateria de exame e tirei uma porrada de tubinho de sangue. Mas graças a Deus, agora eu vou saber se eu estou com falta de vitamina, se eu estou com... A texto talvez esteja baixa, Jojo, porque a minha libido não está lá... Eu estou com... O meu parâmetro está sendo a libido, entendeu? Mas fato é que agora está sendo do jeito que eu sempre quis, com acompanhamento de um profissional. E como eu disse pra vocês, se ele disser que realmente vai me acompanhar durante a preparação, se tiver tudo certo, coisa que eu ainda vou ver com ele, maravilha. Porque do contrário, não é o momento, porque rapaziada, eu quero fazer as coisas com o máximo de cautela e prudência possível, certo? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Aguardem porque tem muito mais novidade. Jojo conseguiu receita médica pra óleo de canabidiol, rapaziada. Então, Jojo estava sem queimar o Chose até esse final de semana. Comemorei com os amigos meus, o Cavalão veio aqui, vocês vão ver, vai sair um vídeo. Mas fato é que hoje é segunda-feira, eu estou firme e forte no meu propósito. E já estou fazendo a papelada pra conseguir esse óleo de canabidiol. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso pra explicar pra vocês. E é isso, um grande abraço, um grande beijo. Fui. E é isso, um grande beijo. E é isso, um grande beijo.